Algumas pessoas tem dificuldade de colocar a moto no descanso central, né? Você olha pra uma moto dessa, desse tamanho, com esse peso todo. Nossa, nunca colocou de colocar no descanso central, mas é técnica, gente. A coisa não é tão segreda assim, não. Veja bem, a primeira coisa é você colocar aqui, ó. É pra isso que existe essa haste, pra você usar o seu próprio peso a favor desse serviço. A primeira coisa é você checar se os dois pontinhos do descanso central vai encostar no chão. Encostou de lá, eu sei que encostou, então já tá seguro. Porque, às vezes, quando tem um buraquinho de lá, na hora que você levanta ela, é bom pra lá, né? Então, eu subo aqui em cima, ó, e eu subo pra cá, ó. E agora, segurando atrás, aqui na frente, eu faço uma forcinha, ó, puxando pra cima um pouquinho. Que aí o meu peso ajuda, quer ver? Ó, ó. Viu? Beleza, né? Não. Agora, pra sair, eu costumo não fazer isso aqui não. Porque você puxando pra cá, ela pode cair pra lá. Eu subo aqui, ó, e dou um tranco com ela pra frente, ó. Viu? Outra dica que eu dou é o seguinte, o terreno. No meu caso aqui, o terreno, ele tá um pouco inclinado pra trás. Então, pra você colocar no descanso e puxar pra trás, ajuda. Mas na hora de tirar, dificulta um pouco, aí vai, porque tem que pôr mais um pouquinho de peso, né? Por isso que o ideal é você achar um terreno bem plano. Porque fica fácil de colocar e fácil de tirar, né? Falou, Zé Ruelas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!